E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera um testezinho com super heróis aqui da DC, certo? Tanto o Flash quanto o Superman, nós estamos num momento onde se discute quem é melhor, quem vai ser protagonista, quem vai fazer a diferença na Copa do Mundo será o Cristiano Ronaldo, né, que jogou muito aí nesse jogo contra a Espanha, ou o Messi que deu aquela pipocada, né, contra a Islândia, time da Argentina também, pelo amor de Deus, né, se o Messi não jogar já tá ligado, né? E o nosso querido Neymar, certo? E o Salazinho que corre por trás, que joga na seleção fraquinha. Vamos descobrir galera, qual desses dois homens será ou é o mais rápido do mundo, qual dos dois é o mais rápido? Flash ou o Superman? Bom, como que a gente vai fazer isso galera? É muito simples, vamos ter que usar um cronômetro, por quê? Não tem como os dois correm um do lado do outro, como se fosse um carro, tá ligado? Pra saber quem chegar primeiro, então eu vou usar um cronômetro, e quem fizer o menor tempo nessa pista que vocês estão vendo aqui, será o vencedor. Antes disso, eu tô aqui primeiramente com o Flash, vamos mostrar aqui um pouquinho dos mods pra galera que ainda não conhece. Realmente é bem rápido mano, muito rápido mesmo. E tem tantos poderes aqui do Flash quanto os poderes do Superman. E a gente vai, é, a força acho que o Superman é muito mais forte né mano, é infinitamente mais forte. Mas na velocidade, não sei, será que existe alguma dúvida? No filme né, do Liga da Justiça, o Flash tá lá boladão correndo, e o Superman só, não sei se você tá ligado, aquela cena aqui, só olhando aqui assim ó, e o Flash, caraca mano, o cara é bolado velho, o cara é brabo. Enfim galera, seguinte, se você joga um GTA V online e precisa de grana de money, joga no Playstation 3, Xbox 360 ou PC, na nova geração, vai na descrição, se você precisa de grana e level, certo? Você pode resolver o seu problema lá na Shake Mods, pode parcelar um cartão ou pagar uma boleta. Simplesmente, é, com facilidade, certo? Então é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui a pista, eu vou com o Flash correndo, acelerado, e vou voltar com o Superman, tá? Só pra gente mostrar aqui os dois bonecos. Então, bora ó, essa aqui é a velocidade, o Flash tem três velocidades, certo? Tem essa daqui que eu tô usando que é a mais bolada, é a mais braba, e tem essa daqui ó, tá vendo ó? Agora, sinceramente, eu não sei qual é a mais rápida, velho, se é essa ou se é essa daqui ó. Eu acho que essa daqui é a mais rápida, dá a impressão que ela é mais rápida. Mas aí a gente usa as duas velocidades do Flash, essa e essa daqui pra não ter dúvida, beleza? Então aí ó, o Flash fez, é, o Flash tem barulhinho de pneu ó. Vamos ver se ele faz o barulho, peraí. Normalmente ele faz o barulho, ah, quando ele, você dá uma parada. Bom, então a gente usou ó, como eu disse pra vocês, eu vou usar essa daqui pra não ter dúvida, eu sinceramente não sei qual que é o mais rápido, mano. Vou usar essa daqui, e vou usar essa com essa daqui ó, certo? E a do Superman, spawn nosso. Bom galera, ó, estamos aqui agora com o Superman, seus poderes. Ele tá sem a capa, velho, eu não sei porque ele veio sem a capa. Vai ficar sem mesmo, a capa parece um Doritos, velho. Parece um negócio, um Doritão, tá ligado? Duro. Vamos voltar com o Superman e a velocidade dele, vocês já vão ter uma noção aí de quanto que ele corre, beleza? Então bora, ó. Ó, ele meio que, tipo, ele começa devagar, e depois vai correndo, olha isso, velho. Olha isso. Superman correndo. O que que você acha? Eu tô no última velocidade do Superman. A pista é bem grande também, hein. A pista é bem grande, velho. Olha aí. Será que o homem de ferro, de aço? Ó, ele começa nessa, aí dá uma explosão e vai nessa aqui, ó. Essa aqui é a última velocidade dele. Bom, mostrando aí pra vocês as velocidades do boneco. Então, vamos, é... Colocar no cronômetro pra saber aí qual dos dois é mais veloz, moleque. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, vai. Ó, essa câmera ficou melhor, hein. Mano, eu tenho a Netflix. Já vi muita gente falar bem da série do Flash. Mas até hoje eu não assisti. Eu tenho que pegar pra assistir, cara. É que pra mim pegar pra assistir uma série, eu tenho que, sei lá, velho. Não tá fazendo nada, nada da vida mesmo. Olha isso, mano. Que louco. Mais um, mais um, mais um. Mais um tornado. Caraca, moleque. Olha isso. Mano, vamos mandar o tornado com 100 pessoas pra ver. Ó, vou espalhar 100 pessoas aqui, hein. 100 pessoas, hein. Vamos mandar o tornadinho com 100 pessoas pra ver. Ih, caraca. Caraca, mano. Pegaram fogo, velho. Pegaram fogo. Caraca, deu ruim aqui, bicho. Vai, agora vai. Eu é que o carro tava explodindo ali. Pegou fogo nas nossas assistentes de palco. Vamos colocar aqui, 100 pessoas. E eu vou mandar o tornado, hein. Meio delas, hein. Ó, atropela não. Tá de sacanagem. Aí, 100 pessoas. Eu fiz esse vídeo contando, sabe, galera? Estralando o dedo com 100 pessoas. Vai. Vai. Peri. Peri. Ih. Caraca, olha o caos, maluco. Que louco, mano. Mais um, mais um, mais um. Bolado, meu mano. Bolado. Eita. Caraca, moleque. Bagulho crazy, hein. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, o sopro do, 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 do flecha. Os poderes do flecha da hora, mano. Se gostou, já sabe. Clica aí no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Ó o que ele faz, ó. Será que ele para o trem com esse poder aqui? Eu nunca tentei. Bom, se... Talvez no próximo vídeo, beleza? Pui.